Eu vou contar na frente da Glenda o que eu contei pro Nando, porque eu vou contar offline. Porque eu não ia contar isso durante o programa pra não constranger. Eu dei em cima da Glenda em 1999. Que isso? Caraca! Caraca, como foi isso? Ô Glenda, ele me contou agora e eu falei, ela não vai lembrar nem fudendo que ela tem coisa pra que ela ia pra ler. Deixa eu ver, em 99 eu tô pensando, eu tava casada ou separada? Não, você não tava casada, mas você namorava, pelo menos é o que você me falou, né, Glenda? Porque quem toma o fora não esquece. Tava namorando quem? Tu não tava esperando por essa não, não era Glenda? Peraí, em 99, deixa eu pensar. Cassiano. Cassiano, pai do meu filho. Cassiano. Segura, gente, pra fazer isso gravando, pelo amor. Não, pode falar. Isso, acho que eu li pra isso? Ah, mas a gente não conhece os convidados. Aí, minha diretora quer colocar lenha no bagulho. Caralho, mó treteira do caralho, Tru. Marina Tititi. Conta no ar, conta no ar. Conta no ar. Aí, Marina, contigo. Conta no ar, que o ponto é talarico. Marina. Nada, pô, vou ganhar ponto, cara. Se eu dei, eu falei, não, tô namorando. É, deu certo. Foi mesmo. Sou mulher séria. Foi mesmo. Mas tinha um negócio muito doido, que obviamente você tem muita noção, que no final da década de 80, com aquela maluquice que acontecia de rock nacional, new wave, essas coisas. Pô, era demais, que época, né? Ela era, tipo, uma referência pra gente, que era de Goiás. De Goiás? Caramba, você entendeu a lógica? Nossa, ele tá esquisito. Ele tá esquisitíssimo. Mas você entendeu a lógica? Porque pra gente, ela era uma musa, assim, a menina do Rio de Janeiro. Porque o Rio de Janeiro era um lugar tão... Era não, querido. Ainda é o lugar. Não, distante. Ainda é distante. Ainda é o lugar. Mas é lindo. Mas agora diz... Não tô falando que era bom, não, idiota. Tô falando que era longe de Goiás. Continua sendo, inclusive. Ninguém tá falando mal do... Só que hoje, você pega um avião, vai e tal. Antigamente, uma viagem de Goiás pro Rio de Janeiro, tinha que ir. Ah, não. Era uma treta. Tu ia fumando no avião. É, mas é verdade. Eu ia fumando no avião. Eu ia fumando no avião. E aí, então, assim, tudo que a gente via de artista de novela e tal, pra gente, cara, era um negócio... E pra uma galera nossa, né, de New Wave e tal, é meio maluco, assim. Eu tô na frente de uma pessoa que... Era um ícone. Que era um ícone mesmo. Tô falando assim. E aí, em 99, ele viu a janela. Aí, na janela de oportunidade. Ah, não. O ícone passar na janela, você tem que entrar. Ah, não. Tem que entrar. Ele só falou, oi, querido. Foi ruim, só. Toma esse caldo na sua cara. Não, ela foi super educada. Super educada. Não, foi super educada. Foi mesmo. Foi super educada, ela. Rala. Entendi. Segurança, segurança. Vaza. Sou polícia. R-U-A. Rua. Rua. O camão... O camão... O camão não chegando perto, ela vaza? Com certeza. Foi isso, basicamente. Foi isso, basicamente. Não deu mais que meia dúzia de palavras não, vai lá. Mas eu tinha um negócio que eu tinha uma irmã gêmea. Quando eu falava assim, às vezes eu tinha, não, eu sou a Andréia. Não, você é... Não, não, amor, eu sou a Andréia. Não, você é a Glenda. Não, eu sou a irmã gêmea dela. Às vezes, se você tiver uma irmã gêmea dela, eu tive um problema. Eu não fiz isso com você, então. Eu tento de novo. Mas é da vez que eu não fiz isso com você, imagina agora. Agora, Andréia, né, que engraçado. Você não sabe de quem que eu tomei um fora, da sua irmã gêmea. Foi da Andréia. Vai, 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 vamos, vamos, vamos. Imagina se acontece isso, que engraçado que é assim, meu Deus. Curtiu esse vídeo? Então não se esqueça e se inscreva no nosso canal do YouTube, Comet Central. E também nas nossas redes sociais, Facebook, Instagram e Twitter, arroba Comet Central BR. E aí